E mandar um salve pra minha tropa E já pedi pra que não se esqueça Se você não se inscrever e deixar o like Você vai sentar na minha cabeça A Jez, ela me mandou um vídeo Um vídeo não, ela fez pra mim um copilado De conversas de Uber, conversas de iFood Essas paradas Pra mim Pra mim ver hoje E o Jabba BKR que farfou o Will da Laude Teve resposta, acompanha agora E o Nobru que soltou direto após Tropa, hoje a gente tem tempo pra reagir esse trem tudo, mano Laude vs Luiz, nós vamos reagir isso também A LBFF, isso mesmo Capegui reagiu e comentou Sobre a quebra de Cal Em cima da Laude, no final das contas Deixou o recado, acompanha também Suação triste onde o Vasile Jogador profissional Ex-jogador, melhor falando, foi pego usando O Vasile Ah, mentira, mano É isso, começamos agora o resumo da LBFF O Vasile era mobile, não era? Ou é ainda mobile ou não? Campeã Tá pronto? Deixa só o like e vamos começar o vídeo Solta Só pra avisar, Topinha Que tá tendo sim campeonato Full mobile, beleza? Premiação do primeiro até o décimo segundo Equipes como Vasco, Stars, Botafogo Vão estar participando Se você for agora no link que tá na discussão Você paga apenas R$600,00 Vai até que horas? Ah, até umas 2h30, 3h, 4h Depende Coisa boa Depende dos 4x4 Contra isso, 4v4 Stars Já está montado O time do Complex E também o time do Wizzão, meu parceiro Coisa boa Cadê o dinheiro da Luz, Topinha? A gente já falou sobre isso várias vezes aqui no assunto De quê? Niro E o Rian Concedor da Luz Grandes Postou isso no Twitter, né? Fez a comparação aí Esse print aqui a gente já mostrou, tá bom? Já faz mais de um mês Cadê o dinheiro da Luz? Com o dinheiro dos outros não se brinca Então o usuário perguntou ali, ó Um certo camp aí Ainda não pagou a premiação, acertei? Qual camp é? LBR, Tropa? Continuando LBR ainda? Isso aqui não Não foi o camp Foi quem? Mentira Isso é verdade mesmo? A Bianca? Mentira, mano Ah, mas você está Mas você está falando isso aí? Sério ou é mentira? Ah, mentira Mentira, mano Você está? Caralho O Rafa, não tem como não O Rafa, não tem como não O Rafa mandou essa Caramba, quem lembra da Labianca, mano? Bichinha sumiu Eu falo que o RP estraga a vida de vocês Não acredito Isso ele mandou hoje, tá bom? O Rafa, né? E aí o usuário ali, ó, desconhecido Tweetou Sumiu porque está devendo a premiação dos camps Aos jogadores da Luz Caralho Caralho, mano, mentira Caralho, velho Caralho, velho Mano Dizia o seguinte Imagina você trabalhar igual o condenado E sumir com o seu dinheiro Do final do mês E aí, Topinho A ideia é mostrar Todo o acontecido aqui, tá bom? Como também não vai julgar Pessoal, pessoa B Quero mostrar, né? Como eu já disse O que acontece no cenário Porém é muito estranho Vamos esperar mais um funcionamento aí De ambas as partes Caralho Mano, eu não estou acreditando não, mano Viado Mano Caralho, velho Eu não estou acreditando não, viado Viado A Bianca Nós estamos falando da Bianca Mano, estou chocada Eu estou chocada Por isso ela saiu da luz Mano, então Quando ela saiu, mano Eu não entendi qual foi a ideia, mano Que ela fazia tudo tão certinho Era tudo tão bonitinho Eu ia na casa do Rodrigo, mano O Rodrigo falava muito bem dela O Marco falava muito bem dela Todo mundo falava muito bem dela Quando ela saiu, eu falei Caralho, deve ter arrumado alguma coisa melhor Né? Beleza Agora Dinheiro Tropa Trinta mil reais É, eu mesmo também falava bem dela Verdade, mano É, mano Rapaz Foi 13k Alguns falaram que foi 13 Mesmo assim, mano A Bianca Mano, eu vou falar pra vocês Se a Bianca fez isso mesmo Né? Porque Aí já não deu 100% de certeza absoluta Né? Aqui ninguém fala nome nem porra nenhuma Mas se juntar os fatos Dá nisso aí Mas se a Bianca fez isso mesmo Eu vou falar pra você, mano O mundo Já pode acabar Na moral mesmo O mundo já pode acabar Porque Você só escuta Falar bem da pessoa Você mesmo De longe Você que é de longe Nunca nem vi ela pessoalmente De longe Você fala bem dela Tá ligado? De longe Você olha de longe Você já fala bem E acontecem umas paradas dessa, véi Mano Que Doideira, mano Doideira, Bianca Doideira, doideira Se exatamente foi ela Rapaz, que laranjada, véi Falando agora de mercado da bala O stake foi visto na casa do Fluxo Então Fluxo stake Tem essa possibilidade, né? Juntando aí com o Mano Max Pra formar um time 4v Enquanto isso O Capgui já curtia Vem pra ver isso Análise, hein? Pra isso aqui Loud Gabi Peixe Foi anunciado ao vivo Muito bom Posso? Ave Maria Seja bem-vindo oficialmente A Loud Você é o novo contratado, irmão O Piozinho mandou essa Seja bem-vindo, irmão Seja bem-vindo, irmão Faz o L. Gabi Seja bem-vindo É o Piozinho da Loud? Piozinho da Loud, é? Piozinho foi pra Loud, troba? Mano, tem condição não Ele não foi pra Loud? Nem condição não, mano Caralho, Pio Dá o zero, viu Viado E se ele não tá na Loud, bicho É dar o zero Ah, filho de uma égua Osado fora Continua pós-LBFF Chance do Ousado sair e ficar 50% ficar 50% sair, hein? Sobre o meu vídeo Onde falava que ele poderia ir para a Loud Ele disse que tava bacana, né? Ele assistiu Pode ser só o bait, né? E o chefe falou Que até dezembro Todo mundo é Corinthians Depois disso A gente não sabe, né? Porque o contrato vai estar se encerrando Enquanto isso O Trapinho Smoke e o BSR Vazaram ali o Vasily Usando o Cheatman Você acredita? O jogador profissional Aconteceu Ah, rapaziada Como podemos ver Vasily usando o Hack aí, ó Configurando o Hack ao vivo aí, ó Jogando a postada de Hack aí, ó Configurando Vamos ao vivo aí Tamo junto Ah, rapaziada Caralho Desculpa, rapaziada Comentei um erro Estava só usando pra testar Eu não estava mais jogando esse jogo Só queria voltar Sendo o melhor do mundo Estarei parando de jogar Me desculpa Caralho É verdade mesmo, cara Ah, mano Esses caras estão pagando de doido, viado É da U? Caralho Ah, tá É da U? Vocês estão falando que é da U? Foi da U? Ah, tá É da U? Como assim? Não sei, mano É, poderia ser da U deles, né Só pra meter o lucro, né Ele ainda pediu desculpa novamente Disse que estava bastante desanimado com o jogo E que aconteceu algumas coisas na sua vida Também disse que vendeu a sua conta com verificado Justamente por não querer jogar Martins Disse que só estava usando o FF com a 4x há duas semanas Triste, hein? É, então acho que é verdade Não tem da U, não É verdade Isso não é da U, não, mano É verdade mesmo É da U, caralho É, da U escreveu esse texto todo aqui Ai, vai, tá Maravilhoso Mano, o Cronos pegou muito na boa aqui, viado. Mano, o Cronos fez muita boa ali, velho. Eu vi, eu vi isso aqui, mano. A Laude morreu, mano. Olha o que o Cronos match, mano. O Cero é muito lixo, viado. Olha o Cero, o Cero. E mais um pão pela Iquibra TCS. A avassaladora Laude. Muito lixo. Ele é muito lixo, viado. A Raja comentava, eu lamento muito, segue o fim. Eu lamento apenas os olhos. Na quarta queda teve aquela discussão com a Tim Coda Solid. Isso mesmo, após essa jogada. Meu Deus, 3 capa, deitei. Peck ali com o que ficou, pra ele, que o Iquibra Laut tem um condicionamento elevado, tem um high ground. Consegue dar aquela escorregada no dedo bem. Peck que virou estatística. Voltou pro lobby cedo. Cebola também levantou. Garantiu uma boa eliminação em cima. O Peckzinho já tweetava. Tweetava não, postava de suas histórias, né? Tweetava. Rapaziadinha passando aqui pra falar pra vocês que não vou mais jogar LBFF hoje. Tivemos uma discussão dentro do jogo, na quarta queda. Porém, o de comunicação do time geral. Então passei aqui só pra avisar aqui o motivo da minha saída, pra que fique claro. Esse foi o lance que gerou isso. Inclusive, no final do campeonato mesmo, o Alok lançou essa, o Alok 10. Que situação ferrada eu estou passando aqui. Tratado igual bicho, sendo apressado pra arrumar as coisas pra sair do quarto. Pedido um lugar pra dormir pra conhecidos aqui em São Paulo. É isso, rapaziada. Nem tudo são flores. Vou colocar todas mastigadas dentro da mala. Caralho. Não ia dar tempo. Análise, hein? Mas isso aqui é o quê? Do time, Tro? Mas que time ele tá, mano? Isso é coisa do time? Que time ele tá? Que time é? Não sei que time é o dele. Da Team Coda Solid? Mas isso aqui foi o que eu entendi mesmo. Tipo assim, que eles meio que não foram bem e o time foi e botou isso pra sair quebrando? Foi isso? É isso que eu entendi mesmo? Ou não? Ou eu entendi errado? Ah, tá. É da Garena. Ah, sim. Entendi. Ah, entendi. É da Garena? Não é do time não, pô. Foi o hotel? Eu sei, pô. Foi o hotel? Então, isso foi pra lá por causa do jogo. Eu tô ligado. E após essa jogada, o sinal. Entendi. No jogo, muito o Japa. Ah, mesmo assim, né, mano? Mas não pode fazer isso, não, pô. Assim, meter o louco rapidão, assim. Sai, sai, sai. Tchau. O Japa. O Japa, como vem? Batendo mais um. MBR no gelinho. O top 3 ainda vive. Cronos tá por baixo com bastante vira. São dois jogadores da Lombro. O Japa, mano. Ele joga demais. Vai tomar no cu. O Japa, pra rodar o kit. Encontrou. Caiu, Cias. Nobru também tem gatiano pelo meio. Japa, BKR. Tá vivo. O Laudio tem a vantagem no Marek. MBR cai. Os grandes da terceira colocação. Japa, que chegou voando pra levantar o Nobru. Vamos ver quem vai garantir. Esse Buya fez a primeira temperada. Cronos caiu. Eu sempre falei, mano. Eu sempre repito. Esse japonês é o melhor mobile do mundo. Eu sempre falei isso, mano. Eu sempre falei. E aí, só... Isso aí eu falo. Isso aí de dois anos e meio pra cá eu falo isso, mano. Enquanto isso, situação bem estranha. Após o Buya da Laudio e o Rikon. Boa, P. E o Tuzinho respondia, hein? Laudio e Rikon, Trapinha. Será? O Mito já queria ajudar seu time. Disse que vai entrar no mobile pra ganhar. Não é, mano. Rodrigo Fernandes, o Buya da Liga. Vai liberando muito tiro por ali. O Gelo foi meado. Eles vêm correr pra cima. Cuidado que o Zontavino. Vão rir lá por ali, deitaram tranquilo. Enquanto isso, debaixo de uma bola do Ronaldo. Ele acabou de cair. Porque o Ronaldo acabou. Acabou o Ronaldo. Acabou a proteção. Colocou o Donjão por ali. A hora da Laudio. Ruxa. Vai, Laudio. Ruxa. É Crono. É granada. Bateu congelado. É gel sendo estourado. Crono observando. Já caiu o Cauã. Meu Deus do céu. Cara, esse Cronos também. Esse lá da p***. Olha como vem com nove. Ficou incrível. Com nove eliminações. Olha o seu amigo do Play Rádio agora. Agora eu sou amigão dele. Amigão do Play Rádio. Amigão do Play Rádio. Olha o Japa de novo. Viva lá. Java BKR com Barretona. Já garantiu uma eliminação pra Liga. Chegou lá. O Dica ainda na terceira colocação. Vivo KD pode chegar pra garantir mais um. Eles que vieram de um sonoro Buya. Olha a Modéstia. Chegou. VK. Buya. Levanta. Agora joga o fim no Vivo KD. Então na sétima queda a tabela estava assim. B4, Fluxo e Laude. A Los Grandes não deu o Buya na queda 8. Los Grandes sempre aparecendo quando nem... Eu fiquei muito puto. Por que não deu uma porra de um Buya desse logo ali na terceira queda? Pra gente ficar bem. Então tem que ser na oitava queda. Aquele 3x3. Ed Godi vai pra cima com tudo. Nando derrubado. Cebolinha também. Ed Godi versus MVR. É o momento. Olha o Gus. Chega com lança. Nossa. Buya. Lo Grandes. Eu só dou um Buya aí na situação dessa que tá aí. Eu nem batia na mão de ninguém, mano. Começaremos então a queda 9 com o D4, Laude, VK e Fluxo. Ambas as equipes descansando o título. E assim... Vou falar uma coisa pra vocês aqui, mano. Ó. A gente costuma... Hoje a gente costuma muito dizer, mano... É... Ah, o time é tudo igual. Todos os times jogam muito bem. Todos os times são bons. Então é difícil ganhar. Não sei o quê. Pega a tabela de classificatória. Pega a tabela da LBFF passada. Aí só. Você vai pegar a tabela da LBFF passada. Pega a tabela classificatória dessa LBFF. Pega a tabela final. É sempre os mesmos times num top 5, top 6. Sempre os mesmos times num top 5, num top 6. Entendeu? Ou seja... Esses times aqui são os melhores, tá ligado? Sempre são os melhores. B4, VVK de Fluxo. Laude, Corinthians e SS. É sempre esses times. Entendeu, mano? Tá ligado? É sempre esses times. Ou seja... Ah, é porque os caras da sorte? É porque os caras do sorte? Não. É porque os caras tem leitura de 6 melhor. Os caras tem cal melhor. Os caras tem bala muito melhor. Entendeu? Então não tem o que dizer. E olha só a diferença de pontuação. 25 pontos. 26 pontos só do primeiro pro sexto. Tá ligado? Com chance ainda de ganhar o camp. Entendeu? Ou seja... São os melhores times da LBFF. São esses aqui, mano. Não tem ponto de correr. SS aqui às vezes tá em primeiro. Às vezes Corinthians tá em primeiro. Às vezes Laude. Às vezes Sulca. Às vezes VVK. Às vezes B4. Entendeu? Agora fala esse time aqui. Que hora vocês vê esse time aqui em primeiro? Tá ligado? Vamos ver. Você pegou uma vez que Los Angeles começou bem. Ficou em primeiro. Mas depois caiu. Pá. Foi classificado em décimo primeiro. Então. Ficava a tabela na última queda. B4, VVK de fluxo e Laude. Ambos muito próximos uns dos outros. Pouco! Todo o trabalho de coaches, analistas, managers e psicólogos. Todo o apoio de fãs, amigos e... Família Prevair. Cada uma das torcidas na disputa favorita. Vamos juntos sagrar o grande campeão. E pela última vez nessa LBFF. Ficava a queda. Doze equipes. 48 vivos. E já tem a tropa vindo pra cima da Laude. Já tem a Laude vindo pra cima da tropa. Grave. É zona azul. Alô, Croft. Começamos o fogo no parquinho. Não, fogo no parquinho mesmo. A tropa já ficou eles, né? E agora só tem um espio aí embaixo. Temos um jogador da tropa no Vespero chamado Laude. Muito pouco o ponto da liderança. Será que pela primeira vez a Laude levanta o caneco dessa Liga Brasileira de Free Fire? Também faz por merecer esse título. Em contrapartida, temos a Laude. A equipe que está desde... Ah, aqui foi a hora que a tropa caiu com a Laude aqui, mano. Aí a Laude foi pra cima de nós, mano. E a Laude já acelerou. Sabe que precisa de eliminações e por isso vai pra cima da Los Grandes. Toma, Ricardo, 9, 8. O Guns já sobe rapidamente o escuro do Crono. Falar em Crono, Cronos passou direto. O Guns já foi eliminado pelo Noda. Já soma mais um pontinho. A diferença vai caindo. A B4 vai acendendo a luz de alerta. Will, avançando, Noda e Cronos estão levemente miados. Precisam parar pra similar nesse momento. Recuada pra não buscar aquela trocação de início. Aí vem aqui a Los Grandes sa... A Laude correu da Laude e caiu em cima da tropa, mano. Olha lá. E a tropa atrás da Laude. O DJ Murilo show. Movimentação do Killed. O Granadeiro tem apenas uma biriba. Capa 2. Tá sem gelo. Tem apenas um kit. Mais o armamento. Cebolinha. A Luz deu linha na pipa de um lado. Rafa X foi o último que ficou pra trás. Sanduíche de tropa. Olha, foi isso. E o Espio consegue somar o abate. Croft, espera. Já as inscrições acabaram. E os quase... E o Moreira já deixa um bandeirão lá. Doutro lado da VK apareceu. Gimons foi lá derrubando. Tá marotado. A Laude chegando ainda não viu. Abaixa o Murilo. Não dá. Vai explotar o menino, Murilo. A emoção tá lá em cima. É Murilo. É um momento difícil. Giga tá por lá. A equipe da tropa parece que já está ciente do posicionamento daqui da Laude. Espio tá no aberto. Olha na atividade levando o jogador Gimons. Acho que eles foram pra olhar lá no negativo. Não encontraram. Opa. Ó, viado. E eles começaram ganhando a trocação, mano. Só que eu acho que eles estavam sem kit, sem porra nenhuma. E aí perderam a trocação ainda, a Laude, ó. Mano, eu sou muito a favor de você jogar o negócio do mesmo jeito que você tá jogando do começo ao fim, viado. A Laude foi jogar recuada, viado. A Laude foi jogar recuada. A Laude se fudeu toda. Tava sem kit, sem... Tá ligado? Tava sem loot nenhum, mano. Já arrombaram. Precisa se rilar antes de trocar. O Cronos também solou o pó na ramiola. O Giga ainda na parte de baixo. Espera o Will. Ele precisa tentar ajudar o Noda, mas o HP não ajuda. Não tem kit. Situação difícil pra Laude. Vai precisar operar um milagre. Precisa sair de lá. O Giga subiu. Pode tentar marotar o Cronos. Tá no chão. Noda levou os piu. Ainda tem o Will. Também tá no chão. Ainda tem trocação. A Laude sofre. Ainda tem um jogador de pé. O Cronos soma mais um abate. É o Kawan. O Kawan tá vivo. O Cafitão. O Ingame Líder. Pega estranha pra Laude. Não precisava ter gastado tanto tempo. O Japa jogou muito aqui também nessa partida. Claro. Tá querendo ponto. Sabe que precisa pontuar. Mas gastou tempo muito longe. Na beira do gás. Numa montanha... Caral, o Moreira levou os quatro. Agora que eu vi, ó. Eu não tinha visto, não. Ah, e detalhe. A equipe já estava em hangar. Já tinha saído, literalmente, aberto mão dessa trocação. Voltou sem recursos, sem kit pra trocar no gás. Sendo uma das equipes aí com a maior possibilidade, né? Depois da líder de ser campeã. Então você... Um jogo de recuperação que o Kawan vai precisar fazer muito grande. E claro, contar com o tropeço da... E após a tropa... Ah, ele matou os três. Ele não tinha matado um da luz, pô. Se enfrentar versus a Laude, o cenário enlouqueceu. Vai falar que geral tremeu agora, hein? A tropa caiu com a Laude. O que a tropa tá fazendo ali? O Macro até comentava. Que feio. E esses foram os comentários da galera quando a Laude... Quando a tropa caiu com a Laude. O Solto já tweetava. LBFF5 foi em central. LBFF6 em OBS. É, é, bora ver. É, não pode falar nada. É verdade. Aí, não pode falar nada. É, agora eu lembrei também, mano. Os caras da Laude não podem falar nada. Entendeu? Não pode falar nada. Que agora eu lembrei. Teve um negócio lá com o fluxo, não foi? Ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar nada agora. Pode todo mundo ficar quieto. Todo mundo calar a boquinha. Porque a Laude fez do mesmo jeito. É fora. Porque assim, mano. Quando a gente faz com os outros é bom. Mas quando fazem com a gente, é pica, velho. Vai ficar marcado na história da LBFF6. Simplesmente, boa tarde, Capgui. E o Delo já estava tomando hate. Ele respondia. Que todo hate que eu tomar arrebata no troféu da LBFF6. O Moreira já tweetava aquilo lá. Presencial a gente vê quem é quem. Lembrando, isso aqui já tinha tweetado. Tá bom? Foi dia 17 de outubro. Alguns, alguns dias atrás. A Mi tweetava, meu parceiro. Eu acho que no fundo, ele é fã da Laude. Não tira o L da boca. Eu não entendo, mano. Não adianta, viado. Não adianta ninguém querer reclamar. Ninguém querer falar. Porque, mano. Fez a mesma coisa, tá ligado? Eu acho foda. Eu acho, mano. Eu acho embaçado fazer isso, mano. Eu acho que é uma coisa, assim, embaçada, tá ligado? Você tira a chance do time ser campeão ali. Mas, mano. Aqui se faz, aqui se paga. Não pode, não. Nem pode chorar mesmo. Toma-lhe bala. Japa, a BKR consegue pegar o Nando. Mal movimentação de Modéstia. Nesta na pontinha, na CV. Vai precisar fazer mais gelo. Equipe da B4. A Vivocade na marcação. Mais um derrubado. O Ancaiu. Prozinho e Lobato foram eliminados. Quatro abates na Vivocade. Iago é o último jogador vivo. Temos ainda a Japa B4. Olha o japonês, aí. A BK vai vir pra cima. Iago contra um. Japa, a BKR dá o primeiro combate. Modéstia foi pra cima. Olha a marcação. A chegada. Japa foi na foice. O japonês ainda tentou ir na foice ainda. Foi com fluxo. Não com a tropa. Sim, é. Foi com fluxo. Não foi com a tropa não. Mas eu falo assim. Aqui se faz, aqui se paga. Por quê? Porque o Allowed não tinha motivo nenhum pra cair com fluxo. É isso que eu tô falando. Não tinha motivo nenhum pra cair com fluxo e prejudicar eles. Entendeu? Igual a tropa também não tinha motivo nenhum pra cair com o Allowed. Entendeu? Então assim. Aqui se faz, aqui se paga. Fez na lei. Pagam na mesma moeda, tá ligado? É isso que eu tô falando. Agora, que esses moleques da B4 mereceram. Eles mereceram. Os moleques vêm jogando muito bem desde o começo. Da LBFF. Parabéns demais pros moleques, velho. Vivo Cade. Impressionante, hein? Numa recuperação impressionante. A Vivo Cade, viado. A Vivo Cade. A organização rei do segundo lugar, mano. Mano, se... O viado. Se o japonês mata aqueles três caras. O japonês ganhava LBFF, viado. Mano. Seja ovei carai, mano. Se o japonês mata aqueles três, viado. Já pensou, tropa? Caralho, véi. Se o japonês mata os três lá por último na foice, mano. E ganha essa LBFF, o japonês ia ser o cara mais... É, 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 é... Como é que fala? Eu esqueci, mano. Como é que fala? Esqueci o nome agora, véi. Ia ser a melhor jogada do mundo. Ganhava por um ponto, tá ligado? Porque ele ficou em segundo. Aí eu acho que ganha... Eu acho que é oito pontos. Não. Ia empatar, porra. Empatar, eu acho. É doze. Ah, tá. Calma aí. Segundo lugar é o nove e primeiro lugar é doze. Ganharia por um ponto. Verdade. Ganharia por um ponto. Verdade, verdade. Caralho, viado. Ganhava por um ponto. Fluxo fica com o terceiro lugar. Cento e seis pontos. Laude. E aí a galera agradeceu muito. E disse que foi muito merecedor o título da B4, meu parceiro. O Diego da VK até dizia. Cinco LBFF, um título e três vícios. Tá bem. A VK tá bem, mano. Top 1, Top 3, Top 3. Resumo aí do fluxo da LBFF. Bom demais também. O LBFF disse que empregou o título. O Noda apenas F. E aí o MVP tinha ganhado o boneco pro MTS. O K1 apenas pediu desculpas por não conseguir o título. O K9 disse como encerrou o seu ano com LBFF 4, 5 e 6. O Dano então provocava ainda mais. Nossa, agora que eu percebi o quanto a torcida de vocês é grande. Pai tá no Tênis com todas essas mensagens de amor e carinho. Obrigado, fluxo GG. Caralho. Caralho. O Rangel, o Dom, o PS, já postava em seus históricos. O MTS não topou 3 e 6. Mano, na hora que eu vi o MTS ganhando um boné, eu falei, velho, que nada a ver, velho. Nada a ver. Mas depois a FF Sports foi e postou lá que ele ia ganhar a coroa. Aí os caras dão um boné, tem a coroa pro meu menino, por favor, e marcou a FF Sports. A comunidade inteira ficou a favor do MTS e recebeu a coroa. Então, a galera ainda fez a boa. Aí, sim, ele vai ganhar a coroa também. No final do campeonato teve também o lado da galera. O Will levou em MTS e foi MVP. E aí, pós-campeonato... Não, se a comunidade não fala, já era mesmo. E aí, pós-campeonato. Então, o BKR falou sobre o seu resumo, os números que ele fez na LBF. E agradeceu muito, finalizando o seu ano. E teve umas farpas quando o Japa BKR tuitava. O único título da Laude no ano. O Will, brabo da galera, nanicos. O Will respondeu rapidamente. Tu aprendeu a jogar comigo, Japa, sai daí. E aí, olha só o que meteram nessa foto, tropinha. Japa BKR e Kawan, ambos na mesma foto. União? Que nada, o Japa BKR já respondeu retuitando. Meu fã veio pedir pra tirar uma foto. O Kawan respondeu. Foi sim, fofo. KKKKK. Moreira? Já respondia tudo isso. Queria entender o... O Will e Japa jogavam junto na Los Grandes, mano. Os dois. Eu fui rebaixado, porque só falam isso. Mal sabem que eu já fui campeão do primeiro campo e sempre pela INTZ. Ficamos top 4 e 5. E sim, tenho duas repescagens, porém, uma em primeiro e outra em quarto. O Giovanni, então, tuitava essa reflexão. Tudo aqui vai e volta. Isso te assusta ou te conforta? Então, o Dello deixava recado. Dizendo o seguinte. Vou mandar um recado bem legal pra quem gosta de falar merda pra galera da staff da TOL. Se continuar com a choradeira por causa da final da LBFF, no próximo split tem de novo. Aprendam a lidar com as consequências das merdas que vocês falam. Beijos. Eita, Dello usada. Fã, torcedor, hate, etc. Quem é do bastidor é do lado da frente da câmera. Sabe muito bem pra quem é essa mensagem. Eita, Dello usada. Que isso. Finalizou o Dello. O Nobretão já mandava aquela indireta. Você colhe aquilo que você mesmo planta. Quem já escutou isso? E o Corinthians, por que não foi atrás da B4? O Usado respondeu. Vocês que estão enchendo o apê do saco no direct falando. Por que não foi atrás da B4 na última queda? Ele respondeu. Eu também tenho sonhos, moleques também. Eu nunca quis estragar um sonho de ninguém. Amassaram. Rapaziada. Tamo junto. E marcou os moleques da B4. E teve farpa tropinha entre bastidores. Laude versus top. Olha aí. O Laude e tropas se amassaram nos bastidores, mano. Eita. Fiquei, eu acho. Fiquei, tá pesado. 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 Esquece. Isso aí, mano. Fiquei, tá pesado. Agora nós só fizemos o nosso, mano. É isso. Tá ligado? Laude, tipo. É experiência, mano. No próximo a gente vai amassar. Ai, caraca. Não precisa. Mano, a gente tava muito confiante, tropa. Tava muito confiante pra poder ganhar. Os fãs da Laude pegam o pesado. Mano, eu nem ligo pra ele. Eu ligo pra fãs da Laude. Os caras é foda. Eu vou ligar pra fãs da Laude agora, mano. Não, mano. Eu não entendo. Eu tenho que ligar pro fãs da tropa, por fim. Os caras não entendem, tá ligado? Oxi, é jogo, mano. Não quer cair, não quer cair. Não entra no mapa, não. Fala da treta. Olha o Radioati. Olha o Radioati. Fala da treta nos batidores. Tem que calmar a mala, velho. Já arrumou tudo, já? Agora vai embora. Descansar. Ele apagou a mensagem tudo pra escrever a mesma coisa, o Botec. Tipo, mano, foi sem querer, viado. Jura que foi sem querer, mano. Jura. A gente trolou, pô. Mano, a roda trolou, pô. Eu não sei qual a nossa é a Steve, não, viado. Não foi ele. É rápido você que tinha sido. Não, valeu. Mano, é muita mensagem, mano. Não vou conseguir responder, não. Não, não foi por mal que a gente saiu com a nossa, mano. Pode até ver que o Spiel caiu sozinho lá, mano. Eu caí sozinho pra dar kill pra eles, pô. Mas os caras é burro, correu. Aí, mano. Os caras aí, nós foi ter que ir lá, mano. Não tem. Não tem nada contra a Laude, não, viado. Os caras é bravos, os caras é, pô. Pela ódio, não é isso? Pela ódio. A rota trolou, viado. Mano, acontece, mas você tem que entender que é jogo, mano. Mano, o jogo é assim mesmo, mano. Vou ser baixado, vou torcer tanto. Valeu, mano. Tamo junto. É nóis, mano. Tamo junto. Ele acha que nós tem bala também, mano. O GB, então, o Tupia falou sobre o campeonato da LBFF. Olha aí o que ele disse. Torano? Sim, com certeza. Tipo, as metas da LBFF não foram satisfatórias, tá ligado? Foram números altos demais pra prêmios não tão bons. Tendo em vista o momento do jogo, tá ligado? Como teve o fim da pandemia e tal, então, né? Tipo assim, não o fim, né? Mas agora tem mais gente na rua e tudo mais. Então, obviamente, tipo, menos pessoas estão em casa jogando, mais pessoas estão na rua. Tem o fato também de que... Opa! É que ele fez um gelo, trope. Ele cagou um gelo. E, tipo... É o Dom Pisante. Tô insatisfeita, mano. Com o CR7, com falta de otimização, com o ping, com a separação de mobile no acumulador. Tem, tipo, várias coisas que gerou intriga no Free Fire. Então, mano, tinha que ter percebido isso, tá ligado? E hoje eu tava vendo as notícias, eu tava vendo lá. O grande destaque do dia era que o prêmio do MVP era um boné e não era uma coroa. Cara, que relevante. Beleza, dá uma coroa pro MTS, ele merece, ele é muito brabo. É, isso aí, mano. Amassou. Ah, quem pega se pegar um milhão todo mundo vai ganhar uma sala, mano. Merece uma coroa, merece. O boné é cansado. Caralho, mano. O pessoal é bom de dar, tipo, umas 10 salas, tá ligado? É o que os moleques querem. Sala personalizada. Mano, dá 10 salas, dá 15, dá 20, mano. Dá 20 salas pra cada jogador se bater a meta. Tá ligado? Uma sala, viado. Uma sala, viado. Tá ligado? Uma sala. Pô, sei lá, viado. Sei lá, mano. Mano, você dá 20 salas pra esses botecas aí, mobile aí, mano. Eles vão gastar a sala. Eles vão gastar a sala em mês de um dia. Que é tudo doido por causa de sala, mano. Vai ficar o dia? Tô só fazendo clipada com gelo, com gelo agachando, gelo do Nublu. Esse é o assunto realmente que... 50 no mínimo. Aí você já quer demais, né, Rebolinho, seu filha da puta. Aí já quer demais também, né? Então, mano, a gente tem que começar a falar do assunto. 20 salas seria uma quantidade boa, tá ligado? 20 salas seria uma quantidade boa. Você sabe por quê, tropa? Sabe por quê? Eu vou falar por quê. Por quê? Porque quando eles fazem essas promoções, o que que os moleques fazem? Os moleques criam um milhão de contas, tá ligado? Muita conta, tá ligado? Cria tipo umas 20 contas. Aí você dá 50 salas pra cada um. O moleque vai ter mil salas. Ele criou 20 contas. Assunto que é importante pra comunidade. E ele, o homem, a fera, Capgui, abriu live e falou sobre a LBFF também. Deixou um recado pra Laude e muito mais. Preste atenção. Qual foi os batidores da Laude? Esse aqui vai contar. Tá na rua. Zero problema, mano. Esse aqui vai contar pra vocês, família. Mano. Quer hype? Quero nada, moço. Você é louco. Vocês acabaram com o título de Laude. Acabou? Não, cara. Eles se perderam, mano. Os caras foram pra Angar e voltaram, mano. Família, a gente já tava rotacionando pra dar orgulha. Não tem sentido, mano. Os caras voltaram pra lá. Mano, a gente atrasa todo o mapa, mano. Nós estamos sempre com cardiana, velho. Nós estamos sempre com cardiana. Tropa lixo, que é isso, mano. Você não deixa nenhum, mano. Qualquer top 9, mano. Eu me cobro por isso, tá ligado? A gente tava na disputa até a quinta partida. Mas, tipo, a gente deu mole em algumas coisas, mano. Tipo, começamos a errar muito a peixe. Mano, coisa... Tipo assim, caramba. É o dia pra errar, é hoje, né? E aí, tropinha. Já confirmei, tá bom? Teve uma treta assim, entre bastidores, tropa e Laude, tá bom? Antes de começar a LBFF. Ah, tá. Foi antes de começar. Se você não pensar que você é o melhor... Mano, mas a questão é... Mano, é jogo, tá ligado? Máximo respeito pelos caras, mano. Máximo respeito, mano. Se a gente tivesse feito pelo Flux, o Flux teria sido campeão, mano. A gente não fez por ninguém, não, mano. Os meninos quiseram jogar solto e é isso, mano. Tem que fazer, não. Pô, se quiser jogar pra Flux ser campeão alguma coisa, eles teriam sido campeão. Não foi, mano. Não foi paciência, tá ligado? É, se você jogava Flux ser campeão, tinha caído com a B4, que tava em primeiro. O que você acha da atitude do Kaon falando do Moreira? Mano, eu acho que não precisava disso, tá ligado? Porque do mesmo jeito que a Laude farpa a gente, farpa os outros, se fulano cai por eles, rotaciona com eles. Se alguém cai com a Laude ou rotaciona com a Laude, já é a Timone ou a Red. Ih, tô lembrando de brilho. Tá ligado? Pô, os caras foram lá jogar solto, foram rotacionar pro BS lá, caiu com os caras, os caras conseguiam sair, mas voltaram. Mano, aí vai lá, vai falar um bagulho nada a ver, mano. E tipo, pô, o Moreira, não sei o que, mano, isso é necessário. É o que eu falo. É muito Twitter, mas pessoalmente nada. Pô, fala pessoalmente. Mano, o Will, maior gente boa, a outra gente boa pra caramba, o Voice, a Alice, todo mundo é gente boa, achei isso necessário, tá ligado? Tipo assim, um exemplo. Do mesmo jeito que os caras caiu com frutos lá, tirou o título, a gente caiu com os caras. Beleza. Mas, mano, acontece. Os caras quer jogar, quer fazer isso, fizeram. Agora, se Laude vier no próximo split, veio e pronto, mano. Não tem nem... Não pode ser sorberbo assim, mano. Tipo, é complicado, mano. Eu acho que você tá aqui desnecessário, tá ligado? Lá, é zoeira, todo mundo é amigo. Mas isso aí que ele falou, não precisava não, mano. É, Barrio, tinha aqui o Feud? Tinha aqui o Feud? Não. Feud. A gente cobra uma tropa aí. E ele respondeu. Pode cobrar, Juninho. Pode chegar, irmão. É o que eu falei, mano. Cabeça erguida pro rebaixamento, cabeça erguida pra arrepescagem, pra final, se perder, se ganhar. Pra tudo. Tudo é no tempo de Deus, irmão. Tudo é no tempo de Deus. Se é pra ser campeão, se é pra ser rebaixado, se é pra voltar, se é pra cair, se é pra ganhar. Eu não ligo não, mano. Pode vir, pode ser tranquilo. Se eles querem fazer isso, faça. Então eu tenho certeza que se fosse outro time, de encorda, meta, nitrox, até a gente, matou ele e ficou ali, tá ligado? Mas aí não pode se vitimizar, irmão. Pode ser não. Boa, capim. É isso mesmo, é isso mesmo. Não, eu não ligo não. Mas tarde eu mando mensagem pro Flores quando tiver de cabeça fria, já era. Se quiser cair todas as partidas no próximo dos clientes, pode cair, pode rebaixar. Só pode me rebaixar o rebaixo de cabeça erguida, irmão. Eu só acho que não precisa disso, mas... Se for pra rebaixar, vamos rebaixar de cabeça erguida. Eu lembrei da T1 e da Red. Tem que tomar cuidado pra não cair todas com o cara que não rebaixar é eles, né? Cuidado é isso aí. Imagina um time falar, bem, se eu vou cair com tal time pra rebaixar eles. Aí o time cai, tanto que o time perde as trocações, quase tudo é rebaixado. Aí é foda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, eles foram, né? Pra hangar. Por que que voltaram? Mas eu nunca perdi uma UBS, mano. Mano, ó, pra vocês... Aqui eu acho que a gente ainda tinha ficado em três, mano. A gente ficou um ponto. Acho que talvez era essa kill, mano. Ou não, né? Não sei. E aí, Tupinha, você gostou da série BFF? Deixe aí seu comentário. O vídeo, infelizmente, chega ao fim. Valeu! Deixa o like, hein? Tropa. Viva e Viva e Viva. Obrigado.